Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou ensinares como fazer um barco que anda sem precisarem de pilhas. Para isso vão precisar desta placa aqui que o nome vai estar na descrição deste vídeo. E este projeto é bastante simples, eu vou começar por fazer o barco e para ele ser resistente à água e ao fogo vou utilizar uma embalagem de sumo destas aqui tetrapack em que um lado está meio plastificado e o outro tem esta camada aqui de papel de alumínio. Convém que vocês quando fizerem o barco o papel de alumínio tem que ficar dentro para que o fogo não queime o barco e a parte plastificada tem que ficar em contacto com a água. Vinquem as partes muito bem e se vocês não conseguirem fazer isso bem com a mão podem usar algum objeto duro como eu estou a fazer aqui usando o x-ado. É muito importante que vocês cortem estes triângulos aqui para facilitar o trabalho mais tarde. Se vocês fizessem esta canoa usando papel não precisariam de tirar estes mini triângulos. Tenho muito cuidado nesta parte aqui de reverter o barco porque isto aqui é muito provável que rasgue em algum sítio então façam muito devagarinho e depois se rasgar é só usarem um pouco de cola e colarem de volta. Eu recomendo que nesta parte vocês usem luvas de proteção e eu sei que não estou a utilizar é aquela questão façam o que eu digo e não façam o que eu faço e eu não uso luvas porque a minha pele é muito grossa e se eu usar luvas não tenho muito bem controle do que eu estou a fazer. E aí E aí E aí E aí Para fazer a hélice eu usei um pedaço de uma lata e desenhei ela. E depois recortei com muito cuidado. Agora se vocês tiverem as hélice de plástico que vem já com os motorzinhos que é tipo este aqui, vocês podem usar que fica melhor. E este motor normalmente é utilizado para mini drones, aqueles drones bem 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 pequeninos então é este motor de lá. E também às vezes nos mini helicópteros também. Vocês só têm que enrolar um cabo ao outro e já está pronto a utilizar. Eu soldei aqui um pouco porque eu acho que fica muito bonito nas filmagens ou fumo a sair e tal, assim, bem de perto. Mas não precisam de fazer isso, é só enrolar um cabo ao outro e já está pronto a utilizar. Vão precisar também de uma vela e depois é só colocar dentro da lata. Se vocês quiserem até podem colar a vela para ficar lá bem fixa e depois é só usarem um isquerdo aquele comprido para acender a vela lá dentro. No final eu ainda adicionei esta barbatana aqui em meio de tubarão só para estabilizar o barco, só que eu percebi que não é bem preciso uma vez que este barco anda lentamente. Pelo sentido ou não, usem óculos de proteção porque se vocês aqueceram demasiado esta placa, ela pode rechar. E digam uma coisa, vocês gostariam que eu fizesse vídeos a explodir coisas? Ou seja, eu ponho uma sarí que aquece até aquilo explodir ou fazer alguma coisa? Deixem nos comentários. E é isso, muito obrigado por ter assistido, eu espero contar com o vosso like. Até à próxima. Tchau, tchau.